Na verdade, a primeira vez que ele me mandou uma foto, eu fui super grossa com ele, eu já cortei, eu falei, não gosto. Só que pareceu que quanto mais eu reclamava, mais ele se sentia no direito de mandar. Nossa senhora animada que You get an inbox thinking it's a genuine one because you into business, you into sales so you're thinking this is a this is a someone who wants to inquire. Então, do texto, ele leva a outra rota, ele vem a outra coisa. O seu telefone é uma ferramenta para atacar. E você não pode fazer nada, porque você não pode descobrir quem foi. Porque você pode sospechar, existe sempre a sospecha. Alguém pôde fazer dano, alguém queria fazer dano, mas nunca se sabia quem que o fez. E então, eu optei para evitar essa particular hora de levar meu bus. Então, os mensagens viraram assim, então, eu decidi parar de levar meu bus, e comecei a levar meu bus. Então, eu disse, eu gosto de ser muito aberto e transparente com minhas conversas. E eu disse, você tem que parar, eu tenho coisas que fazer, e eu não posso responder apenas me falhas. E ele é um tipo que não tenho ideia, obsesionado com não sei o que, eu nunca dei nem para nada. O que eu penso? Ou seja, eu Stay. O que você pensa tudo even se faz?